Representando a lenda do Irapu. Essa lenda fala do amor de um índio por uma bela indiazinha de sua clima. Por ser um amor proibido, o índio pediu ao deus do pão para ser transformado em pássaro e pelo resto da vida o seu maravilhoso canto foi ouvido pela sua amada e por toda a floresta. É uma lenda fora de chá, é uma lenda fora de chá, é uma lenda fora de chá. Iluminados com os planhais, e o erro do campeonato, o amor e o escuro com magia. O cheio da mata mata o trovão, o céu de fome em verdade, a vida muda no mundo do chão. O caro de fome em um índio antes de assim, ou das conversas de animar, em esperanças de saudade, em salsas de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nossa missa imulata, Evelyn Luisa. Tchau. A gigantesca serpente que habitava os rios caudalosos da Amazônia. Ligada à criação do mundo, a boluna podia mudar o curso das águas e dar origem a muitos animais. Tchau, tchau. Que solente o clarão foi que serviu. Que obra grande, lá vai ela. Que solente o clarão foi que serviu. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?